E todo o caminho em Jesus Cristo é por meio da Virgem Maria. Todo o caminho para Deus é em Jesus Cristo. É interessante notar que preocupados com o provar de Jesus Cristo no seu devido lugar, os primeiros pregadores, logo depois que o Nosso Senhor subiu ao céu, nos apóstolos, nos outros, marcaram muito, principalmente, a referência de Jesus como uma prova de um fato ocorrido, de que eles deram testemunhas para demonstrar que Ele era o Senhor da Virgem Maria. E logo a Senhora, olhando aos filhos, os filhos da Virgem Maria, aparece pouco. Ela aparece exatamente o suficiente para que uma noção exata dela fique. O primeiro passo é que a gente está falando da Virgem Maria. Hoje, Gabriel, aparecendo na Virgem Maria, a Virgem Maria, o Senhor do Senhor, que é um aberto a todos os filhos. E o seu encontro é um aberto. Gratidão, muito beijou. Quanto para a Virgem Maria, nessa nossa vida, Porque, naturalmente, a senhora, mesmo tão santa, tão grande, é criatina, sendo criatura, a humanidade não pode faltar, e torna lei do mundo. E torna lei do mundo não pode faltar ao mundo. Uma pronuncia de uma menina de 28. Ela apresenta a dificuldade. Como é que vai acontecer isso, se eu tenho voto e me limpar? Como é que vai acontecer isso? Então, ela diz que é uma ação de Deus. O Filho do Santo descerá por si, e o poder do autismo nos cobrirá, e tudo o poder, a força do Ele. Por isso, aquele que nasceu, e o Filho da Senhora, é o Filho do Deus, que realmente é a segunda pessoa da trindade de autismo. São João apresenta a Nossa Senhora de maneira interessante. Ele coloca dois episódios importantes, onde ele demonstra o poder de Nossa Senhora sobre Jesus Cristo. a capacidade, a capacidade praticamente anipotente de sua intercessão, o que ela vai falar em Caná, e aquele casal estava com muita gente, eram pobres, e o rio tinha acabado. Então, a gente também queria fazer um menino, uma guia de aranha, uma guia refresca. Então, ela fala que eles eram culpadas com a vergonha que eles iam passar. Então, nós estamos vendo uma visão de uma linguagem que eles podem se admirar, se não conhecer como é que se falava naquele tempo. Sim, quando a Bíblia, outros pedaços indicando, era uma maneira normal de falar sobre uma pessoa que não deveria se mover tranquilo. Faz uma declaração impressionante. Faz uma declaração impressionante. Jesus, no final da conversa, dá a resposta. A minha hora não chegou. A hora que eu marquei para começar a minha ação, não chegou. Não importa. Não importa. Ele está aí para nós, o imenso poder intercessou a medianeia de todas as graças. A medianeia de todas as graças. O nosso, ela apareceu em Lipa, nas grifinas do Carmelo de Lipa. E mostrou que era ela aparecendo, fazendo chover pétalas de rosas, pelo mosteiro todo. Ela disse, quero ser invocada aqui como a medianeia de todas as graças. O que eu vim dizer, é o que eu disse em Fátima. Agora eu quero revogar para a medianeia de todas as graças. E essa mediação aparece impressionante. Forte, clara, bela, no mirário de Cana. Falou, senhora, eu não ia dizer isso agora. É uma dignidade. E todos chamam os empregados que eles querem mandar um cestaço. E Jesus? Jesus disse, mas eu não disse que minha hora não chegou? Não. Jesus manda que eles deixam as talhas de água de justificação. Enormes, enormes talhas de perna de água que eles trouxeram. Agora, levem para o responsável pela aventuração da terra. Para o coordenador, para o coordenador. Levaram a dor de boca. Consumir o eleste. Provou. Muito melhor que o outro, acabou? Muito melhor. Um vírus especialista. Especialista. Se não é o dos? Mas que é essa? Todo mundo dá o convivio primeiro. Quando vier, o domineiro à parte, é que dá! O vídeo de segredo da Itaí para quem insistir, não é o dos mil e o dos mil. Você guardou o milhão para depois? Então será meternível no dos aviados. São João coloca no nosso Senhor no começo da pecação de Jesus coloca no fim da luta de Jesus para no calvário eis tua mãe, eis teu filho ela é nossa mãe Jesus Jesus vai declarar na nossa senhora coloca como nossa mãe como nossa mãe então, se a gente pode compreender como é verdade que a nossa senhora que irá nos socorrer como estão no Brasil numa situação tão horrível com esses comunistas que são verdadeiros demônios pedindo, roubando traindo, fazendo mal feira, com tanta força nossa senhora é a nossa imperatriz confiamos nela nosso rosário nosso rosário quando ela apareceu em lipa apareceu com o rosário de ouro na mão com o rosário de ouro não vai andar e o rosário vale mais do que ouro tomou essa vida meus irmãos que tomou a nossa senhora muita confiança nela e nosso rosário vamos lá vamos lá Obrigado.